Beleza, beleza, meus nobres campeões, alô você! Muito obrigado mais uma vez por se encontrar aqui presente, forte abraço no seu coração! Aqui é Numismática R Santos e aqui é Aldo Santos falando! Meus queridos amigos, vocês viram que eu coloquei uma enquete lá e uma pesquisa para saber o que vocês acham de eu me vestir de camelô e ir lá para a Feira do Rolo aqui da minha cidade. Não é lá na Feira do Barbosa não, é na Feira do Rolo, na Feira do Polvão, daquela feira de troca, rolo, sabe? Aquela feirona lá. Eu, Aldo Santos, me vestindo de camelô. Vou precisar da ajuda do Zé do Vale para estar registrando, estar filmando. Vou precisar também de outro amigo para estar me auxiliando caso aconteça algum imprevisto, ok? Porque a feira aqui, grande mesmo, funciona aos domingos e aqui no domingo ainda está esse negócio de lock, esse negócio de não funcionar nada no final de semana, ok? Mas quando voltar ao normal, eu vou preparar uma banquinha, uma mesinha e eu vou lá. Vocês vão me ver fazendo rolo e troca com moedas velhas, moedas antigas, medalhas, o que der para fazer negócio eu vou estar registrando. Então, vamos botar este projeto para frente. Vai ser o novo quadro aqui do canal. Aguardem! Simbora, meus queridos, vamos ao vídeo. Mas, a moeda que eu quero falar para vocês é uma pequenina, miudinha, quase nada. Mas tem um valorzão agregado que bate até em várias moedas comemorativas top de linha. Eu estou falando desta nobrezinha, desta pequenina aqui, olha. Uma moeda de um centavo do ano de 1995, da primeira família. Ela foi feita de aço inox e a quantidade fabricada dela foi de 283 milhões e 799 mil unidades fabricadas. Meus amigos, o contrário daquela de um real de 1994, desta aqui, que foi recolhida pelo banco, esta aqui não foi recolhida pelo banco. Ela apenas deixou de circular porque a população não achou tão importante ou relevante passar troco de um centavo, dois centavos, três. Então, resolveram aposentar as nobrezinhas em suas gavetas e eternizá-las por lá mesmo. Portanto, vocês que têm muitas moedas destas aqui, acredite, enquanto vocês as guardam nas gavetas, em cofrinhos, não sei aonde, muitos colecionadores estão procurando elas para compor a sua coleção do real. Acredite, muitas pessoas não completaram suas coleções porque falta também estas moedas de um centavo. Aldo, por que a tiragem dela foi tão grande? Sim, foi grande, porém, a população não tem a mesma facilidade de encontrar elas como a gente tem de encontrar outras no meio circulante, ok? Portanto, fica difícil para vários colecionadores encontrar esta peça aqui, beleza? Simbora, meus amigos! Hoje nós vamos falar desta nobrezinha aqui, de um valorzão agregado enorme para uma peça pequena. O valor de R$ 400,00 está bom para você? Eu vou já mostrar para vocês. Eu vou falar os valores atualizados desta nobrezinha aqui, o valor normal e o valor para. Vocês vão ver agora, meus queridos! Simbora! Está aqui, nobríssimos, a moeda de um centavo. Nós vamos procurar aqui, o seu valor. Primeiramente, nós vamos procurar o ano da fabricação em que a gente está falando, o ano de 1995. Está aí, meus amigos! Vejam o ano de 1995. Está aí os seus valores. Infelizmente, não tem catalogado aqui o seu valor para MPC. Só tem para Soberba e Flor de Cunho. Está aí. O valor desta moeda de 1995, de um centavo comum, sem defeito, sem nada comum. Está aí, olha. É R$ 3,00 para Soberba e Flor de Cunho custaria R$ 10,00, ok? Lembrando que quem tiver estas moedas por R$ 10,00 Flor de Cunho para vender, eu compro. Eu compro Flor de Cunho por R$ 10,00. Simbora! Está aí, meus nobres! É este o valor avantajado que eu queria falar para vocês. Reverso invertido. Olha só! R$ 60,00 para MBC, R$ 160,00 para Soberba e Flor de Cunho, o valor de R$ 400,00. Aí sim! Aí melhorou muito, hein? Aí sim! R$ 400,00 é um excelente valor. Meus nobres, que valorzão! Está aí, meus queridos! R$ 60,00 MBC, R$ 160,00 Soberba e R$ 400,00 para ela, Flor de Cunho. Ela com reverso invertido. Eu vou explicar para vocês. Meus queridos amigos, vocês que não sabem identificar, é muito fácil saber se uma moeda é reverso horizontal ou se ela é invertida. Você faz o seguinte, você faz o giro aí, olha, alinha o valor facial para você e você faz o giro. Se você ver que esta efígie ficou assim, então é reverso horizontal. Se você ver que a efígie ficou de cabeça para baixo, significa que ela é reverso 100% invertida, ok? Então está explicado para vocês. Alguém deve imaginar. É, se já está difícil encontrar ela normal, quanto mais reverso invertida. Pois é. Mas, meus amigos, nestas feiras do Rolos aí, eu vejo é de quilos destas moedinhas à venda lá nas feiras. Lá, e o pessoal não se preocupa lá para estar procurando reverso invertido, reverso horizontal, não se preocupa não. Lá, se tiver uma feirinha aí na sua região, você pode chegar lá e procurar fazer reverso para ver se encontra alguma nas garimpagens lá nas feiras, ok? E tem muitas pessoas que tem, dispõe destas peças aqui. Tem gente que tem de quilos, de quilos destas pecinhas aqui, viu? Ficaram paradas no tempo. Não tem mais circulação com elas, ok? Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que eu faço com muito carinho para vocês. Meus nobres campeões, e eu vou ficando por aqui, nobrezas. Obrigadão mais uma vez. Forte abraço no coração de todos. Não esqueçam que nós temos o nosso Instagram. Quando começar a nossa turnê pelo Nordeste todo, nós vamos estar postando fotos, vídeos, mantendo todo mundo informado. Além de estar postando vídeo constantemente aqui no nosso canal no YouTube, ok? Se quiser, vá lá, segue a gente também, pesquise no Mismática R Santos, e você vai acertar. Valeu, campeões! E eu vou ficando por aqui, nobrezas. Muito obrigado mais uma vez. Aldo Santos, ficando por aqui. Valeu, meus nobres! Tchau! Tchau! Tchau!